Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de Arte de Circência. E hoje eu tenho um desafio para vocês. Nas aulas passadas eu ensinei a fazer malabares com duas bolinhas. Ensinei uma técnica que é muito importante para a gente conseguir fazer malabares com três bolinhas. A técnica era jogar, jogar. Lembra? Fazer esse movimento. Eu jogo uma quando ela estiver caindo e eu jogo a outra. Lembra? O nosso desafio é o seguinte. A gente vai fazer esse movimento, essa técnica que é muito importante para a gente conseguir fazer com três bolinhas, em cima do rola-rola. O rola-rola está aqui. Difícil? Complicado? Um pouquinho. Tá? Então é o seguinte. O rola-rola pega lá o rola-rola de vocês, que é uma garrafa pet cheia de água até em cima com a tampinha. E as duas bolinhas. Então, lembrando que a nossa técnica é com a alminha para cima, joga uma, depois joga a outra. O nosso desafio é fazer esse movimento em cima do rola-rola. Ah, professor, é difícil? É. Então, o desafio é o seguinte. Eu vou subir, vou fazer o movimento e eu tenho que fazer cinco vezes esse movimento. Se eu conseguir fazer esses cinco cinco, cinco vezes, tá ótimo. Se eu conseguir fazer mais que cinco, tá excelente. Tá? Então, cinco ótimo, mais que cinco, excelente. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos. Lembra da técnica. Sobe, parede, tá aqui atrás. Subi, tá? Tô apoiado na parede. Vou equilibrar primeiro. Equilibrei. Uma bolinha em cada mão, vou fazer a técnica. Joguei. Joguei. Façam devagar. Joga, joga, segura. Joga, joga, segura. Joga, joga, segura. Desequilibrei? Não tem problema. Sobe e executa o movimento, ó. Devagar, com calma. Tá vendo? Eu jogo uma vez. Eu comecei a desequilibrar, eu equilibro de novo pra depois jogar. Desequilibrei, me estabilizo e volto. Ó, e volto. Quem tá conseguindo, tenta fazer um pouquinho mais rápido. Tenta fazer um pouquinho mais rápido. Opa, opa. Vou fazer de lado. Subi, equilibra. Joga, joga, segura. Joga, joga, segura. Joga, joga, segura. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o desafio de vocês. Subiu, joguei. Se eu fizer cinco vezes, ótimo. Mais que cinco, excelente. Vamos ver quantas vezes eu consigo fazer. Então, subi, equilibrei. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois. Então, pessoal, é isso. Façam com calma. Façam devagar. Não tenha pressa, tá? Respirem na hora de fazer. Esse professor falou muito rápido. Vai pausando os vídeos aí que vocês vão conseguir fazer. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todos os alunos que estão curtindo, estão compartilhando, estão mandando fotos, vídeos. Tá muito bom, tá? Excelente. Mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham bem. Se cuidando e aguardo vocês vão para a próxima aula. Tchau.